Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fernando Magaldi, sou vídeo maker profissional e hoje eu vou deixar uma pergunta pra você. Prosperidade se aprende? Se você tem dúvidas, eu vou falar com você exatamente a minha experiência pessoal. Contando um pouquinho de historinha, em 2018 eu conheci Jorge Motiva, que hoje atualmente é meu coach financeiro e também de prosperidade. E foi uma coisa muito inusitada, porque naquela época eu estava ainda procurando me reinventar no meu próprio canal no YouTube, que já tem há 13 anos. Vocês já conhecem, vocês que acompanham o meu canal. Então eu estava pretendendo alavancar mais as minhas vendas com meus produtos, a melhorar mais a minha autoridade na internet. Que você que tem o seu canal no YouTube com certeza vai querer isso, porque aí você vai conseguir entregar mais pessoas, se relacionar com mais pessoas. Ou seja, você vai conseguir se tornar uma pessoa mais próspera usando a internet de forma positiva. Aí, num determinado momento que aconteceu, ele mandou pro meu e-mail, porque eu estava inscrito no curso dele, uma oportunidade. Exatamente o que eu estou te dando agora, uma oportunidade. Nessa oportunidade, ele solicitou que cada pessoa mandasse um vídeo pra ele, falando como que o curso dele ajudou pra pessoa poder melhorar a sua vida. Como que ela prosperou mais, né? A partir dos conhecimentos que ele entregou. Peguei um celular bem baratinho que eu tinha, gravei e mandei o vídeo pra ele. Então, quando chegou o Natal de 2018, ele mandou uma mensagem pra mim em áudio. Fernando, você está inscrito no meu curso, você ganhou o meu curso. Imagina a minha satisfação de receber um áudio de uma pessoa como ele, que já está no mercado, ó, bastante tempo, milionário hoje, mandar pra mim uma pessoa que ele nunca viu e me entregar o seu trabalho, que ele levou anos pra se dedicar. Então, é isso que eu estou te falando. Quando você quer alguma coisa, você tem que abrir a sua mente pras oportunidades que aparecem. Então, de 2018 pra cá, ele foi me ensinando muitas coisas, como ensina até hoje, e ensina agora milhares de pessoas. Que na época, o curso dele não tinha tantas pessoas como tem hoje, que tem mais de mil pessoas. Daqui a pouco tá indo pra dois mil, e por aí vai. Então, nessa trajetória, ele me incentivou a gravar mais tutoriais, me incentivou também a trabalhar no meu livro de autoconhecimento em busca de mim, que eu escrevi, inclusive, durante esse período em que eu conversei com ele. E depois também, ele me estimulou a lançar o meu curso de edição de vídeo, que vocês conhecem aqui no canal há bastante tempo, porque eu percebi que as pessoas que estão trabalhando no marketing digital, as pessoas que estão trabalhando com vídeo, estão precisando se reinventar, precisam fazer bons vídeos usando o próprio celular, porque tem muita gente que ainda não tem computador, parece que não, mas tem muitas pessoas que não tem computador, talvez você que esteja assistindo pelo celular, e tentaram fazer, às vezes, um canal no YouTube, ou de repente anunciar os seus vídeos no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, ou qualquer outra plataforma social que exista ou que venha a ser criada. E aí, as pessoas ficam pensando assim, poxa, é tão difícil, eu tenho que pagar alguém para fazer para mim, eu tenho que entrar numa escola, que agora não tem o presencial, não é tudo online, e é muito mais fácil e mais barato, ou eu tenho que ficar vendo vários tutoriais. Então, exatamente por causa disso que eu fiz o meu curso de edição de vídeo, vídeos rápidos no celular, que você vai encontrar o link também aqui embaixo. E aí, o Jorge vem mentorando, 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 Fernando faz assim, faz assim, melhora assim, faz esse curso de oratória, faz esse curso de desenvolvimento pessoal, e você vai melhorando. Quando ele passou essas informações para mim, o que eu pensei? Poxa, se eu pegar todas essas informações e incluir no curso, as pessoas que pegarem esse material vão ficar mais satisfeitas, porque elas vão ter mais resultado. Então, é tudo isso e muito mais que o Jorge te ensina. É tudo isso e muito mais que é o suporte que ele te dá, pessoal, pelo WhatsApp, pelo grupo no Telegram, e você ainda pode pedir sugestões para ele, ou até dar ideias para ele, que dependendo da ideia, ele até vai aplicar no curso, aplicar em algum treinamento, aplicar no canal do YouTube, ou qualquer outra coisa, porque ele é uma pessoa de mente aberta. Então, se você quer um coach de mente aberta, que vai ajudar você a crescer como pessoa, como profissional, como ser humano, e, principalmente, se você quiser aprender prosperidade bíblica, que eu acho que ele, pelo que eu conheço, é o único do Brasil, que vai abrir a sua mente em relação aos conhecimentos da Bíblia, porque se você, mesmo que você seja ateu de qualquer denominação, você vai entender que ali é um livro de sabedoria. Esqueça as doutrinas. Aqui é um livro de sabedoria. E ele explica exatamente isso para você. Porque, muitas vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, Fernando, o curso do Jorge é para o evangélico? Falei, ó, primeiro, como o Jorge ensina prosperidade bíblica, se você for restringir apenas para o evangélico, você não vende. Porque o objetivo dele, o ministério dele aqui na Terra, é ajudar as pessoas a se desenvolver no lado financeiro, espiritual e emocional, mas que tenham uma renda recorrente, uma renda que faça com que as suas famílias sejam seguras, tenham segurança, tenham prosperidade. Por isso que fala prosperidade bíblica. E é exatamente isso que o Jorge ensina para você. Ele desmistifica todas as crenças limitantes que te ensinaram até hoje sobre religião, tudo aquilo que fala que é bem, que não é permitido e tal. Esquece isso. Esqueça doutrinas. Foque em ser bom, foque em ser próspero. Se você pensar nisso, quando você entrar no curso, você vai entender o que eu estou falando. O curso é especial e está barato pela quantidade de conteúdo que tem. Agora tem mais de 200 aulas, cada uma falando de uma coisa. Por exemplo, quando você entra no curso, o que ele vai te ensinar? Primeira coisa, como eliminar suas crenças limitantes e ter um objetivo definido na vida. Por quê? Se você não tiver um foco, um objetivo definido, fica difícil de você poder decidir para onde você vai, se você continua com o que você está fazendo, se você aperfeiçoa o que você está fazendo, se você aprende uma nova habilidade que é, na verdade, o essencial para você. E para mim também. Aprender novas habilidades exatamente nesse momento que estamos vivendo é essencial e é um instinto de sobrevivência. Se você aprender a fazer isso, aprender a ser intuitivo, aprender a ser empreendedor, você vai crescer e vai salvar a sua família e as pessoas que estão ao seu redor. Porque você vai influenciar elas de forma positiva, entendeu? Você vai influenciar as pessoas a trabalhar e a tirar o melhor de si. Então, isso tudo e muito mais ele ensina na primeira parte do curso. Depois ele começa com a parte financeira, porque ele foi gerente de banco de mais de 100 milionários. Ele viu essas pessoas crescerem. Então, ele mostra exatamente o segredo dos bancos, tudo o que você tem que fazer para você fazer seus investimentos, como se relacionar com o seu gerente, como você fazer o que tem que ser feito para ter um bom relacionamento com o banco. Não adianta você querer chegar lá, brigar, falar o que é isso, o que é aquilo. Não, nada disso. Tenha diplomacia. Seja uma pessoa serena. Converse, veja o que é melhor para você, veja o que é melhor para o banco. Entenda que ele é o seu amigo, apesar do banco só fazer o trabalho focado no próprio rendimento. Porque o banco, ele vive de quê? Do dinheiro. O dinheiro do banco, na verdade, é a matéria-prima do que ele trabalha. Ele trabalha para fazer dinheiro. Então, como que o banco faz dinheiro? Ele pega o seu dinheiro, reinveste, faz empréstimo, faz um monte de coisas. Mas você vai aprender os segredos, lá dentro do curso, de como fazer o seu investimento. Como conversar com o seu gerente. Como ser uma pessoa cativante, que faz com que o banco queira que você fique lá, sem você fazer um rombo no seu bolso. Isso e muito mais. Entendeu? Então, é uma coisa que você só vai saber entrando no curso, que é uma experiência que o Jorge está entregando para você por um valor muito barato. E é muito conhecimento, eu garanto para você. Sua mente vai abrir. E depois disso, ele vai te ensinar sobre investimentos financeiros. Por exemplo, vamos supor que você não queira ser um empreendedor. Você queira ser um investidor. São dois perfis que ele ensina. Então, se você quer ser um investidor, ele vai te ensinar como você investir em boas empresas que pagam bons dividendos na Bolsa de Valores. Muitas pessoas lembram da Bolsa de Valores? Aquele pregão, aquele monte de gente gritando com o negócio todo. Isso não existe mais. O dinheiro hoje está na internet. Então, se você tiver perfil de empreendedor, você vai atender para o marketing digital ou para algum trabalho físico. Se você tiver um perfil de investidor, aquela pessoa que investe o seu dinheiro para poder ter renda passiva e ter um conforto para a sua família, você também vai aprender dentro do curso tudo o que você precisa sobre investimento financeiro. Entendeu? Então, isso aí é uma outra alternativa para você poder abrir a sua mente para novas oportunidades. Porque muitas vezes você vai ter que pagar caro para aprender isso. E o Jorge é o cara que vai te ensinar na prática, porque ele viveu isso. E hoje ele passa para todos os mentorantes dele. Então, investimento financeiro... Primeiro você aprende a lidar com os bancos. Aliás, primeiro você aprende a ter a sua mentalidade, definir o que você quer. Depois você aprende como que os bancos funcionam. Depois você aprende como fazer investimento financeiro. Comprar boas ações, pagar boas dividendos, bolos de valores. E daí, todo mês você vai comprando um pouquinho, sem ter muito dinheiro. Com pouco dinheiro você consegue fazer isso. E aí você vai vendo o seu patrimônio crescer além da inflação. Isso é muito interessante. Depois disso, tem muitas outras aulas que ele vai te ensinando. Aí quando você faz aquela parte de empreendedorismo, se você quiser trabalhar no marketing digital, ou até no presencial também, aí entram gatilhos mentais, curso de técnica de Copywriting, do Jordão Félix, que está dentro do curso. É excepcional. E agora, recentemente, ele incluiu o curso de marketing digital dentro do curso dele. Então, é um curso completo. Se você quiser aprender do início ao final, como você prosperar na internet, principalmente, esse é o curso. O curso de Jorge Motiva é o melhor curso do Brasil para você abrir a sua mente. É evidente que depois que você fizer o curso dele, você vai ter que fazer outros cursos. Até porque ele faz vários cursos todo ano. E todo conhecimento que ele faz nos cursos, ele leva para dentro desse curso. Então, você tem a oportunidade de, por um preço barato, estar entrando no curso dele, que inclusive, o mais caro de qualquer outro tipo de curso, você vai encontrar nesse curso, que são as masterclasses. Ou seja, as nossas reuniões online todo mês, em que tem geralmente 100 pessoas. Porque tem um limite no Zoom, hoje até 100 pessoas. Imagina, ele falando para 100 pessoas. É uma coisa que você só vai saber quando você entrar no curso. E lá que ele tira suas dúvidas, você pode fazer pergunta. É tudo ao vivo. É tudo programado. E você consegue saber onde você está melhor, onde você está pior. E ele vai te direcionando pelo WhatsApp. Ou até ali também. Ou, de repente, mais para frente, de acordo com a sua dúvida, ele cria um outro módulo novo. Ou alguma coisa assim. Ou seja, você se desinibindo, você conversando com as pessoas, interagindo, vai começar a clarear a sua mente, começar a ter novas ideias. E o curso do Jorge te ensina isso desde o começo. Então, recapitulando. Mentalidade, cuidar dos bancos, investimento financeiro, marketing digital e ser uma pessoa próspera. Você quer ser uma pessoa próspera? Igual aqui no YouTube, trabalhando no YouTube, por exemplo, e ter uma renda a mais que pode um dia se tornar a renda principal. Ele te ensina isso também. E ele sempre fala, você não vai enriquecer ou você não vai se tornar uma pessoa próspera apenas vendo o meu curso. É o que ele fala. E ele mostra a verdade. Então, a verdade, quando eu falei no título aqui, de que não tem fantasia, é que você não consegue nada sem trabalho. Não existe, não acredite em nada desse histórico. Que você for ver na internet, é a pessoa falando que você vai investir agora e semana que vem está milionário. Isso é mentira. Mentira. Não existe enriquecimento de uma hora para outra. Você tem... O que eu falei no começo? Você cria... E que eu ensino aqui no canal também. Você tem que mostrar para as pessoas que você entende alguma coisa. Você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas. Você precisa saber como cobrar, como criar, como vender, como se mostrar, como abordar as pessoas. E principalmente saber ouvir. Porque a maioria das pessoas que empreendem não sabe ouvir. Se você sabe ouvir o seu cliente, se você sabe ouvir opiniões, você aperfeiçoa aquilo que você já faz. Seja como funcionário, ou seja como empreendedor. Ou agora também como investidor. Então é tudo isso que o Jorge entrega para você, se você tiver a humildade de entender, aos poucos, que você só vai conseguir chegar onde você quer, uma coisa de cada vez. Criando autoridade, aprendendo novas habilidades e aplicando aquilo que você estuda. Não adianta nada fazer qualquer curso se você não aplicar. Escolha o método, decida o que você quer fazer e vai. Tenho certeza que você vai se surpreender com o potencial e o gigante interior que tem dentro de você. Porque você tem o gigante interior dentro de você. Eu sempre falo aqui. Todos nós temos Deus dentro de nós. Você é Deus na Terra. Você é luz no mundo. E como é que você vai abrilhantar? Como você vai mostrar sua luz para o mundo? Aprendendo novas habilidades e ajudando as pessoas. Quando você prospera, você inspira as outras pessoas a fazerem o mesmo que você. Entendeu? Então você não tem que imitar ninguém. Você não vai imitar o Jorge. Você não vai imitar o Fernando Magalha. Você não vai imitar o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente. Você vai mostrar quem você é. Como que você faz as coisas que você gosta para ajudar as pessoas. E é isso que o curso do Jorge vai te ensinar desde o começo. Lembra? Mentalidade, investimento, organização, foco e definir o que você quer na sua vida. Empreendedor, investidor ou uma pessoa que quer fazer o bem para todo mundo. Entendeu? E muitas outras coisas mais. Então eu aconselho você a entrar no link que está aqui embaixo. Esse vídeo foi feito especialmente para você que quer uma realidade. Você que está fugindo desse monte de curso que fica falando um monte de coisa que você enriquece de uma hora para outra. Isso não existe. Mentira. Acredite em você. Acredite em você primeiro. Acredite que você é a pessoa que consegue mostrar para as pessoas que você tem potencial. Entendeu? Se você mostra o seu potencial, as coisas vêm para você naturalmente. Então, olhe esse curso com carinho. Clique. Assista. E se você assista o vídeo de apresentação, veja todos os prós e contras. Veja se é para você também. Porque lá embaixo o Jorge vai mostrar para você se você quer ou não. E aí você ainda tem a opção de clicar no botãozinho do lado na página de vendas e falar diretamente com ele no WhatsApp. Você pergunta. Jorge, esse curso é bom mesmo? Me explica. Me mostra. Você vai ouvir. Vai falar com ele pessoalmente. Você vai ouvir a voz dele. Está duvidando? Clique aqui embaixo para você ver. Clique em entra. Ou pague para ver. Que você vai gostar muito. Tenho certeza. Se você está vendo o meu canal crescer, é porque o Jorge está fazendo isso. O Jorge está me entregando todo o conhecimento dele. Que foram anos e anos de luta. Que um cara que começou como metalúrgico, que hoje é milionário, ensina várias pessoas a serem também. Eu acho que é uma boa oportunidade para você começar. Lembre-se. Começar. A se tornar uma pessoa melhor. E depois disso. Aplicando o que você aprende. E você vai fazer outras capacitações. Como o meu curso de edição de vídeo, que está aqui embaixo também. Que é com o que eu ajudo você a ter um canal exatamente como esse que você está vendo agora. Tá bom? Então, eu vou fazer o convite para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se você não é inscrito. Porque com certeza você vai ter sempre novas ideias, novas sugestões e novos vídeos que eu vou trazer para cá. Baseado na sua dúvida, na dúvida dos inscritos. Sempre ajudando as pessoas. Seja um tutorial, seja do marketing digital, ou seja alguma mentalidade, ou seja o que for. Dê uma ideia boa, ou simplesmente divulgar alguma coisa que vai te agregar valor, você vai ter aqui no meu canal. É um canal bem eclético, que eu tenho certeza que se você está assistindo até agora sem pular, é uma pessoa inteligente. Entendeu? Uma pessoa que gosta de você mesmo. Uma pessoa que valoriza os conhecimentos que entram na sua mente. E tudo aquilo que entra pelos olhos e entra pela mente é aquilo que você vai colocar para fora, se você aplicar aquilo que você aprende. Ok? Então, por enquanto é isso, pessoal. Curta, comente, compartilhe novamente. Mostre para as pessoas que você vai começar a ter resultados quando aplicar. Tudo que o Jorge ensina. E também as coisas que eu ensino aqui. Mas o que ele vai te ensinar, eu tenho certeza que você não vai encontrar em lugar nenhum do Brasil. Ok? Então, termino esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por você ter assistido até agora. E nos falamos novamente no próximo vídeo. Por enquanto é isso. Um abraço a todos. Fique sempre com Deus. Acredite sempre em seus sonhos. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.